Depois de dois meses de trabalho, os peritos concluíram que o brinquedo não tinha condições de funcionamento. O laudo de manutenção que foi entregue à Polícia Técnico-Científica mostra que em 2011 foi constatada uma fissura no eixo do twister de quase 10 centímetros. O suficiente para que o eixo fosse trocado ou o brinquedo interditado, mas os responsáveis continuaram mantendo o funcionamento. Ele não poderia estar em funcionamento porque como mostraram ali nos detalhes técnicos, as linhas de praia já eram muitas, milhares, se for ali levado a contagem. Então aquele rompimento ali, o eixo que era 16 centímetros, tinha muito menos de 10 centímetros, aí ele já não aguentava tanto o peso do equipamento. A perícia trabalha com o momento do fato, naquele momento do fato. Os peritos constataram ainda que o acidente, além de ter sido evitado, também poderia ter causas mais graves. Como ele saiu pela tangente e caiu para o lado leste, não pegou a fila de pessoas. Se ele começa a fratura um pouco antes e cai para o lado oeste, atingiria toda a fila com pessoas pais, mas pessoas pequenas, atingindo então, na região da cabeça, por exemplo, crianças. O laudo da polícia técnico-científica foi entregue diretamente ao delegado Isaías Pinheiro, responsável pelo inquérito. Para ele ficou claro que houve negligência dos responsáveis, que agora serão indiciados por vários crimes. O engenheiro irresponsável lá do parque, ele será indiciado por dolo eventual, é o senhor Rosendo. Como também do Magalhães, que é o presidente, porque em 2000 e dezembro do ano passado, o parque ficou sem engenheiro responsável. E mesmo assim ele determinou que os equipamentos continuassem funcionando. Depois nós temos também o supervisor do parque, que também foi omisso nessa questão aí. Esses três já estão definidos, que serão indiciados. O acidente aconteceu no dia 27 de julho, onde 11 pessoas ficaram feridas. Eram por volta de uma hora da tarde, quando o eixo do brinquedo quebrou, levando pânico e desespero. De todas as vítimas, a dona Iracy Francisca da Conceição, a mais atingida pelo acidente, ainda continua internada no Hospital de Urgências de Goiânia, o Hugo. Enquanto isso, o mutirama segue fechado, sem data para ser reaberto. O Ministério Público, inclusive, move uma ação civil pública contra a Prefeitura e a Agência Municipal de Turismo, eventos e lazer, para que várias adequações sejam feitas. E a polícia ainda investiga outros cinco brinquedos em situações precárias. Nós já pedimos a perícia aqui, já vamos agendar para os próximos dias fazer essas perícias lá. E se ficar constatado isso também, são novos indiciamentos.